Olá galera, aqui o Otávio Guso, mais um vídeo de Minecraft, Boque de John, galera vou entrar aqui no mundo aqui galera, aqui ó, aqui, vou colocar um mundão só pra demorar muito, aqui, certo, só vou colocar aqui dentro, galera, galera, nossa, achei uma carvenha já, ah não, madeira aqui né galera, Vamos galera, cheguei, o vídeo chegou, meu irmão, aqui ó, ele também gravar vídeo, tá gravando aqui, gente, a gente já falou né, não é toda hora que a gente vai gravar vídeo, é, se inscreva aí no canal, e deixar muito like, se deixar 100 mil, 100 mil, 100 mil likes, eu gravo mais um vídeo, mais vídeo, dois pro dia, três, é, e a gente pode até fazer um desafio do travessão, E o desafio da garrafa também, claro, madeira, tem que ser mais madeira, Ah não, tem uma liga, tem mais, Outro desafio do travessão vai ser com bola mocha, vou ver quem consegue fazer o desafio do travessão com bola mocha, Só deixar o like, a gente vai fazer o desafio, deixa muito like aí, e se inscrevam no canal, Vou, Voltamos galera, ó, dei um corte aqui no vídeo, consegui já, já consegui, já consegui fazer, completar a casa, Ó galera, eu fiz mais um quarto lá embaixo né, fiz um quarto aqui embaixo, Não consegui nada ter no baú ainda, só um oufim, tá, fiz umas camas aqui, foi difícil, demorei, demorei um pouco, Achei só três, achei só três, achei uma caverna né, dez, 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 dez é meu nome, ferros, só três ouros, Não, três diamantes, vou fazer esse três diamantes, duas espadas de diamante, deixa eu ver, uma picareta de ferro, E também peguei muita madeira, né, pra gente, demorei, demorei um pouco, mas conseguimos, então vamos logo fazer nossas espadas, Ó, vou fazer uma espada de dima, uma picareta de ferro, deixa eu pegar o ferro aqui, Uma picareta de ferro, opa, já vou fazer uma picareta, E um machado, Preciso demais, Pauzinhos, 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 preciso mais de estilique, tá, agora vou fazer um machado, E, pronto, eu acho que vou fazer isso, uma espada, uma picareta, um machado, Ah, galera, quando eu achei, eu achei muito feio, trinta e dois ou mais, eu não lembro, Aí fiz uma armadura, gente, Aqui ó, já tá completa minha armadura, Completinha, que sorte que eu achei, já terminei tudo aqui, Já vou logo descansar aqui, né, Ah, também achei várias comidas, fiquei caçando, Pelo, achei uma vila também, né, Aquela vila lá tinha bastante, Bastante, bastante coisas, Aí eu peguei, Ah, gente, Eu tô no criativo, Sabe por quê? Porque teve um problema, eu tive que dar dificuldade, Tive que pegar também, eu tive que pegar algumas coisas importantes, Que meu, não tava, não tava funcionando a madeira, Tava pegando aqui, né, Tava conseguindo pegar a madeira aqui, ó, Pegar machado, tudo, não tava, não, não estava funcionando, Aí eu tive que entrar no mundo criativo, E quando, quando eu voltei para a sobrevivência, não foi, Aí quando eu fui tentar voltar de novo para o criativo, né, Agora eu vou sair daqui, né, Ó, gente, tô falando sério, eu não peguei nada do criativo, Se eu tivesse pegado, eu já teria pegado várias coisas, Várias coisas, sabe, Uma amadura de diamante, Uma picareta, não peguei nada, E esses três diamantes eu não peguei, gente, Tô falando sério, Eu achei, eu, eu consegui achar na, na vila, Uns dois diamantes, Dois ou um diamante, Aí eu peguei, eu peguei uns dois, Eu não lembro muito, Porque eu fiquei um tempo tentando achar comida, Porque você viu quanto equipamento que eu peguei? Então, Deixa eu passar aqui, né, Pronto, aí voltou ao normal agora, né, Que tava um pouco, Tava um pouco, tava no face, Deixa eu colocar aqui, E aí, E aí, Amém. 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 Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Desculpe, gente, por demorar tanto assim Eu tô falando sério, eu não peguei nada do criativo Se eu tivesse pegado Eu já teria feito a casa mais bonita Eu já teria completado essas coisas aqui, esse muro Eu teria com coisas melhores Eu já teria com vários diamantes Minha casa teria vários ferros pra eu completar mais Sabe? Ainda tô tentando pegar Eu tô tentando achar mais vila pra conseguir pegar diamante Quero pegar uma picareta de diamante Ah, gente Se vocês quiserem gostar desse canal aqui, gente Se inscrevam-se Se inscrevam, por favor É muito importante, né? E também deixa o like aí, por favor Deixa o like E não esquece de compartilhar Deixa eu mudar aqui Entendeu, gente? Tchau Falou, galera Tchau, gente Tudo bem? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau